Eu queria que você comentasse aí como é que foi a primeira experiência, né? Depois de já estar com a língua bifurcada. Maravilhosa! Então você imagina, né? Já dá até vontade de fazer, mas... Olha, dói muito o pós, tá? Eu recomendo fazer porque é muito legal a sensação. Eu ainda tô assim porque leva um pouquinho de tempo. É como tu botar um piercing, né? Você fica com a língua inchada, você baba bastante. Os primeiros dias doem muito, 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 muito mesmo. Então a recuperação nos sete primeiros dias é muito difícil. Porque você só toma líquido, né? Bom que você emagrece, né? Faz uma dieta forçada. É, uma dieta à força. Mas vale a pena. Eu gostei muito do resultado. Pra vida sexual é maravilhoso. Meu marido chegou a falar que foi o melhor sexo oral que ele recebeu em toda a vida dele. Em todos os 27 anos dele. Então dá pra se dizer que valeu a pena. Não, se o meu marido depender de mim pra isso, eu vou falar. Meu amor, vai continuar com esse feijão com arroz aqui. Qualquer coisa a gente chama Andressa e dá uma esquentada aqui em casa. Porque realmente é difícil. Não vai contar comigo pra isso, não. Andressa, você falou disso, né? Do seu marido e tudo mais. Eu acho interessante essa questão da sua bifurcação. Porque foi uma escolha que você fez pro seu prazer. E, obviamente, também pro prazer do outro. Mas você se priorizou. As mulheres têm esse estigma, né? De não se sentirem realizadas sexualmente. Mas acharem que têm obrigação de realizar o outro sexualmente. E você não tem isso. Me parece que a sua prioridade é sentir prazer. Como deveria ser pra todas as mulheres. E eu queria saber se você pensa em produzir algum conteúdo relacionado a isso. Conversar de verdade. Você bater um papo reto com as meninas e falar. Gente, olha. Vocês são... Vocês têm que sentir prazer. Não é só o cara ou a mulher. Como é que você pensa essa produção específica de conteúdo? Se é que você pensa nisso. Olha, eu, Andressa, sou uma pessoa totalmente diferente da vida pessoal da profissional, tá? Porque a Andressa profissional é uma pessoa extremamente atriz. Eu entro num personagem ali, aonde eu trabalho. Aonde eu fico cegamente focada no meu resultado. Eu faço como uma televisão. Existem cenas. Cena 1, 2, 3, 4, 5. Então, a Andressa dali é uma Andressa que realiza fetiches de acordo com o que os meus assinantes pedem, né? Então, ali envolve muito mais do que o prazer em si. E sim, entre a cena perfeita para que o conteúdo seja realizado. Já a Andressa, na vida pessoal, eu sou uma pessoa que eu tenho muito amor próprio, tá? Eu me amo em primeiro lugar. Eu faço as coisas que eu amo, que me fazem bem. Realizo os sonhos que eu quero. Recentemente, em primeira mão, eu nem postei ainda e vocês já estão sabendo que eu coloquei dois piscens aqui, ó. Sim. Que eu nem postei ainda, coloquei aqui também. Ai, que gracinha. Botei três de cada lado e também botei na periquita. Então, assim, fiz por mim, porque eu gosto, entende? Então, independente do que as pessoas pensam, eu faço por mim, por amor a mim. Tô fazendo minhas tatuagens que eu amo. Sair daquele fardo da religiosidade que nada podia, que o piercing é do satanás, que a tatuagem é do satanás. Quando você entra na igreja, eles entram tanto na tua cabeça que você tem que apagar as tuas tatuagens, entende? Então, assim, você tem que mudar quem você é. E Deus disse pra você vir do jeito que você é. Então, ele fez todos nós perfeitos e eu sou assim. E ele me fez assim, doidinha, e eu sou, me amo assim. Então, quando busco uma parte do prazer, eu acho assim, ó. Eu gosto muito de dar prazer. Eu fico muito feliz quando o meu parceiro está satisfeito, porque eu amo o que eu faço, né? Desde o sexo oral, como o sexo normal, quanto o sexo anal. Eu me apaixonei pelo sexo anal, né? Desde que a pessoa que esteja com você, o seu parceiro, saiba fazer. Porque muitos homens, eles estão preocupados com o prazer próprio. Eles entram numa relação sexual e eles não estão nem aí, porque a mulher está sentindo, entendeu? Então, assim, quando você tem um bom diálogo no seu relacionamento, e a pessoa que você está, você conversa com ele e diz, ô, peraí, e eu? Então, tu dá uma lambida aí, faz eu gozar, porque o negócio tu gozou, mas eu não gozei. Entendeu? Então, assim, é muito de você ter o diálogo, conversa, e outra, né? Você fazer com amor, com prazer, não só fazer por prazer, não só por fazer o outro gozar. Entende? Ó, bom. Tchau.